E aí, Cleber Clips, fala tu, meu mano! E aí, Ferro? Oxi! Opa! Opa! Fala aí! Eita miséria! Dança! Tá dançando aí, seu bandido! E aí, calma aí, não vai dançar agora, caracão! Eita miséria! Calma! Olha aí! Obrigado! Eita miséria! É o que isso aí? Tira aí, tira aí, na situação! Vai, boca! Vem cá, vem cá, tirar uma boca, pô! Pau Netone! Você gosta de Pau Netone? Oi? Você gosta de Pau Netone? Não é o que você gosta! Salve, maluquinha dela! Da fera! E os caras, tá em dia? Oxi! Ainda! Ainda, papai! Ainda! Lá ele! Lá ele! Lá ele! Esqueça tudo! Esqueça! Esqueça! Valeu aí, cabeça de povo! Porra! Porra! Viado, peraí! Essa gente tá tudo bugada, velho! Eu fico putrão aqui por enquanto! Eita! Eita, venha! Venha! Eita, venha! Muda, porra! Não! Hoje, gamer! E aí? É boca de 09, ó! É? Não é! Tira a frente! Eu não sei tirar a frente no computador, não! Eu acho que é vídeo gravado, ó! Ah! Não é não! Não é sim! É uma pessoa que eu... É boa! É vídeo! Eita, miséria! É... Oxe, é boca! É nada! Nem fodeno! Nem fodeno! Não! É nada, boca! Fala, meu amigo! Caralho! Aliado, cai com o boca! Nem fodeno! Fala meu nome aí, boca! Fala, Eduardo! Fala, Eduardo! Fala, Eduardo! Salve, Gustavo! Salve, Eduardo! Salve, Eduardo! Salve, Gustavo! Não, você fala... Salve, Eduardo, boca! É nada! Salve, Eduardo, boca! Fala, Salve, Eduardo! É nada! Valeu, Gustavo! Salve, Eduardo, parça! Salve, Eduardo! Eu posso fazer uma piada com você, Eduardo? Pode falar, pode falar, hein, parça! Eu vou contar de 1 até 3, do 1 pra cima! Fala pro Racha que ele é um merda! O Racha não joga nada! Você não gosta dele não, hein, cuzão? Ah, ele é ruim, fala aí! Não, ele é meu parceiro! É seu parceiro? Você xinga ele pra caralho! Não, mas não é parceiro do mesmo jeito! Caralho, eu vou clipar na live, mano! Eu vou clipar! Deixa eu tirar um print aí, velho! Vai! Bandido e bandido, bandido mesmo! Vai! Calma aí! Print de bandido na situação! Calma aí! Vai! Eu vou contar de 1 até 3, você olha pra cima, vai! 1, 2, 3! Olha pra cima! Olha pra cima! Ah! Ah, tô malucu, maconheiro! E aí, game! Você é game na situação, é? Uh! Qual foi, seu putífero? Tô se bem, ó! Mentira! Sua putífero, é? Tem canal, não tem? Eu não! Hã? Oh, oh, lerdão! E aí, truta? Oxi! Ó, tuzinho! Porra, aqui hoje só que tá estravado, viu? Não sei se comer com a mão esquerda, eu não consigo! E aí, seu putífero? E aí, noaiado? Noaiado é você! Noaiado é você! É você, maconheiro! Eu não fui maconheiro! Noaiado! Ó, velho! Eita, velho! Eita, velho! Eita, velho! Eita, cabeça quadrada! Bob, espuda! Quase quadrada! Vou botar logo no meu iPhone em jogo! Logo no meu iPhone em jogo! Logo no meu iPhone em jogo! Porque você tem que ter o iPhone pra pegar alguém hoje em dia! Aí, ó! Você vai ver! Ó a mágica! Ninguém me queria, né? Ó a mágica! Até venha aqui! Porra! Deixa eu enxergar isso aqui! Só tô caindo com as pedrinhas! Eita! Eita! Fala! Fala, gatinha! Fala, gatinha! Gostou aqui? Gostou do putífero aqui, foi? Tá olhando com esses olhos apaixonantes? Pra mim? Por quê? Por que será? Opa! Ficou até sem palavras quando vi o putífero aqui! Não precisa ficar sem palavras quando vi o putífero aqui! Eu sei, cara! Olha! Olha! Pra cima! Fala aí, cara! Caralho, esse Mirela ficou socalada! Mentira! 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 Levou aí, foi! Levou aí, foi! Mentira, mano! E aí, Boca! E aí, Boca! Mentira! E aí, Boca! Mentira! E aí, Boca! Quem que é? E aí, Boca! E aí, Boca! Mentira, mano! Quem que é? É o Boca! É o Dronome! Viadão, só tá travando, velho! Deu que me chamar pra ir pra Buzo, cuzão! Lá em Buzos! Gemou! O que é gemou? Que pet é gemou? Gemou, é? Eita! Eita! Fala, gatinha! Caraca, menina! Oxe! Tá repredido! Você é louco? É o quê, rapaz? Deus é mais! Vai pra igreja, rapaz! Vai pra igreja, rapaz! Vai pra igreja, rapaz! Você é louco? Tá repreendido! Em nome do seu Jesus, que Deus me livre, bigode! Tá repreendido! Nem fudendo! Nem fudendo mesmo, viu? Nem fudendo! Caralho, Boca! Nem fudendo, mano! Nem fudendo, Boca! Ah, Boca! Seu safado! Tá bem procurando as menininhas aqui, né, Boca? Seu safado! Relaxa, Boca! Não morri, não, Boca! Não morri, Boca! Vou lá te salvar, Boca! Vou lá te salvar aqui, que eu tenho um negócio pra tirar aqui, ó! Ah, esse grãozinho de arroz aí, Boca, seu safado! Grãozinho de arroz? Grãozinho de arroz? Pera aí, rapidinho! Grãozinho de arroz! Rapaziada, você tem que ter mandado jogar com os caras aí, rapaz! Se nós é parceiro, mano! O casiro do racha! Eu me aposentei daquele squad de uísque da Los Grande, agora... Você parece o uísque da Los Grande! Agora é os caras lá, Cozão! Não, mancada, mancada! O uísque da Los Grande é mancada! Você parece o uísque da Los Grande, Cozão! Cê é louco! Cê é louco, Boca, mano! Você é foda, Boca! Você é o melhor de todos! Tamo junto, meu irmão! Você é o melhor! O que cê tá comendo aí, Boca? Sua mãe! Ô, pai! Foi mal comida! Você é o melhor! Caralho, Boca! Cê dançou com o João Gomes, Boca! Você é o melhor, caralho! Eu vi! Lógico que eu vi! Você é louco! Vou ser gingado, aquele gingado seu, de sem vergonha, putífero, como diz você, né? É nóis! Valeu, seu putífero! Falou, cachorro! Ele tá na carro, rapaziada! Nem carro na carro! Cadê os carros? Esse cara deve ter carro privado, eu não tenho mais carro! Esse cara tirou meu carro da carro privada, fio! Eu vi, Boca! Flore, eu vi, Boca! Oxe! Vi já, não! Eu vi, Boca! Flore, eu vi, Boca! Oxe! Vi já, não! Eita, fala seus games E aí, Boca Suave, caralho Suave, cachorro Caralho, eu tenho um pouco a ver, mulher Eu te amo, caralho Tá jogando aí, é? Tô pesado aqui, ó Tamo no Nox, quer colar com nós? Fuziu tudo Nox, é? Tamo no Nox, quer colar com nós? Eu não jogo GTA não, menino Me segue lá no Insta, Boca Numa seu Instagram, hein? Vou mandar no chat Caralho, velho Tava vendo tua live ontem, mano Ô, sou muito seu fã Papo reto, Boca Papo reto mesmo? Papo reto, vejo tua live todo dia Até as quatro Esqueça tudo Esqueça, bebê Vai jogar com racha hoje? Me aposentei daqueles quadros, cuzão Os caras te xingam muito, né? Os caras gastam com a tua mãe, né? Os caras, os caras aliados, cuzão Aqueles caras Ih, travou, viado Travou, é? Fudeu, fudeu Agora eles vão falar da mãe de outra pessoa Fala aí, seu cutífero Qual foi, Boquinha? Na situação? Para, Paulinho, louco Valeu Eita 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 Eita